E aí, gente, eu assisti a última viagem de Demeter, acho que é assim que se fala, e eu achei bem legal, assim, porque é um filme de vampiro de uma forma bem diferente, porque também aquilo ali fala de uma peculiaridade ali do livro do Drácula de Bram Stoker, né, então eu achei legal, assim, porque é como se fosse uma história derivada ali do Drácula, e achei legal, assim, o jeito que o monstro é em si, não é um vampiro em forma de homem, mas também não é, assim, uma criatura total, assim, desfigurada, né, apesar de ser, assim, uma coisa muito esquisita, mas achei legal, assim, porque é um suspense que é bem simples, não é, assim, muito, o orçamento desse filme não é muito, né, rebuscado, mas que entrega bem aquilo que a gente tá esperando assistir, então achei, assim, bem interessante esse filme.